E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 157 do Enem de 2015 PPL. Uma fábrica vende pizzas congeladas de tamanhos médio e grande, cujos diâmetros são respectivamente 30 cm e 40 cm. Fabricam-se apenas pizzas de sabor mozzarella. Sabe-se que o custo com os ingredientes para a preparação é diretamente proporcional ao quadrado do diâmetro da pizza e que na de tamanho médio esse custo é de R$ 1,80. Além disso, todas possuem um custo fixo de R$ 3,00, referente às demais despesas da fábrica. Sabe-se que a fábrica deseja lucrar R$ 2,50 em cada pizza grande. Qual é o preço que a fábrica deve cobrar pela pizza grande a fim de obter o lucro desejado? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que vai ser o preço da pizza grande. Então, justamente isso que a gente quer saber. Então, a gente tem aqui basicamente um exercício de razão e proporção e também um exercício que envolve essa questão de lucros. Então, o que a gente vai fazer? Se liga na dica. Ele me diz aqui que o custo dos ingredientes, então o custo dos ingredientes é diretamente proporcional ao quadrado do diâmetro da pizza. Então, o que eu sei? Quando ele fala que é proporcional, o que eu vou ter? Eu vou ter uma constante de proporcionalidade que vai multiplicar o meu elemento. Nesse caso, é o quadrado do diâmetro. Então, o diâmetro ao quadrado. Além disso, ele me dá que o custo da pizza média, da pizza de tamanho médio, é 1,80. E eu tenho o diâmetro das duas pizzas. A de tamanho médio é 30 e a de tamanho grande é 40. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse custo para conseguir calcular o valor do K e depois com esse valor do K eu consigo calcular o custo dos ingredientes da pizza grande. Então, vamos lá. Da pizza média, o custo é 1,80. Então, eu vou ter aqui 1,80 igual a minha constante K, que eu vou querer descobrir para, então, calcular o custo da pizza grande, diâmetro ao quadrado. Nesse caso, 30 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1,8, 30 ao quadrado dividindo. Então, 30 ao quadrado. Isso aqui é igual ao meu K. Eu não vou fazer essa simplificação porque eu posso ter facilidade ali depois. Então, vamos lá. Agora, eu vou calcular o custo dos ingredientes da pizza grande. Vai ser essa constante K, que é 1,8 sobre 30 ao quadrado, que vai estar multiplicando o meu diâmetro ao quadrado, que nesse caso é 40 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1,8. Como eu sei agora que não dá para simplificar, então eu posso fazer esse quadrado. Então, eu vou ter 30 ao quadrado. Eu sei que 30 ao quadrado é 900 e 40 ao quadrado eu sei que é 1.600. Esses dois zeros cortam com esses dois zeros. Então, eu vou ter 1,8 que multiplica 16 e divide por quanto? Eu divido por 9. Eu sei que aqui 1,8 vai estar multiplicando por 16. 16 é 10 vezes 1,6. E a gente pode fazer esse 1,8 multiplicar por 10. O que eu vou ter, então? Eu vou ter 18 vezes 1,6 sobre 9. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que esse 18 é 2 vezes 9. Então, o que eu posso fazer? 9 corta com 9. Eu vou ter que o custo dos ingredientes da pizza grande vai ser 2 vezes 1,6. 2 vezes 1,6, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 0,6 é 1,2. Então, eu vou ter 3,2. Tendo 3,2, esse aqui é o custo dos ingredientes. O que eu tenho que fazer ainda? Se liga na dica. Eu ainda tenho que somar com o custo fixo, que é R$13, mais o lucro que eu quero ter. Então, o preço da pizza grande vai ser 3,2 mais o custo fixo, que é 3, mais 2,50 que eles querem ter de lucro. Então, 3,2 com 3 é 6,2, 7,2, 8,2, 8,7. Então, 8,7 é o preço final. No caso, a alternativa E. Então, é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários. E com certeza, estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações, para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho